A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, o programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita. Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e esse é o programa Mediunidade e Obsessão. Hoje vamos conhecer o encontro de altas esferas entre o médium Eurípides de Barçanufo e o Mestre Jesus. É o que conta Hilário Silva, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro A Vida Escreve. A visão de Eurípides. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da Mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia, subia, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis, tutelavam-lhe a sublime excursão. Respirava outro ambiente. Envergava forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou, viajou, a maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando, não longe, avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslubramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor, na literatura e nas artes. E a mensagem dele a ecoar entre os homens, no curso de quase vinte séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto. Quando adquiriu coragem e ergueu os olhos, humilde. Prece espírita ao nosso anjo guardião, a angústia está te fazendo refém? Seu relacionamento não anda bem? Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por velho o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime. Afagar-lhe as mãos ou estirar-se a maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo, a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento, não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante. Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Euripides reiterou. Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, Euripides de Barçanufo notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar. E, após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima. Não, meu filho, não choro só pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o evangelho, mas não o praticam. Euripides de Barçanufo não saberia descrever o que se passou, então. Como se caísse em profunda sombra, ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu, desceu e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E, desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso, sequer de um dia servindo até a morte. Então, meu caro ouvinte, esse é o encontro desse apóstolo da mediunidade que veio nos trazer os recursos da mediunidade de cura que apresentava o desdobramento, que falava, que criou o colégio Allan Kardec, instituiu instituição com valores éticos e morais, com o culto do evangelho, instruiu os seus alunos com lições de astronomia para ampliar-lhes o entendimento dos valores, porque a terra não se resume ao palco de vida circunscrito à carne. A vida transpassa-se muito mais do que a visão do corpo físico e dos sentidos materiais. Então, veja que Jesus permanece conectado a todos nós, sabendo de cada um de nós, o que cada um de nós vem realizando com a mediunidade, o que estamos fazendo com essa ferramenta bendita. Porque o trabalho, meu caro ouvinte, é do Mestre Jesus. Quando nós nos candidatamos ao compromisso da mediunidade, nós estamos realizando a cooperação com o trabalho de Jesus. Nós estamos ali para aprender, para comungar com os valores da mediunidade. Somos tais quais artistas, como diz Hermínio Miranda em suas lições no livro Diversidade dos Carismas, quando ele vem dizer que na construção do desenvolvimento mediúnico, há muitas semelhanças nossas, médiuns, com a de um artista. E trata do temperamento do médio que, enquanto artista, pouco importa suas qualidades morais. No médio, essas qualidades são pedras de toque na condução de suas vivências. Então, vamos dar qualidade à ferramenta mediúnica com a busca da nossa transformação moral. Vamos dar qualidade à reunião mediúnica, oferecendo de nós mesmos qualificação pelo esforço individual. Então, a reunião será tanto mais amplificada, os horizontes de atendimento aos desencarnados, será tão mais ampliada nos horizontes do acolhimento, da compreensão, das complexidades dos inúmeros casos de obsessão, em função do que pudermos doar de nós mesmos. Então, o médium é como se fosse ser artista, como diz Hermínio Miranda. Ele diz que lembra da importância do cultivo das qualidades morais, para que se possa classificar alguém como médium, ou como bom médium no máximo, porque todos nós, médiuns, estamos fadados também a nos enganarmos. E esse é o processo de aprendizado. É preciso substituir o melindre, a postura de superioridade falsa do orgulho, para enxergarmos-nos. e aceitarmos uns aos outros nas suas limitações, ouvindo também dos companheiros as possibilidades de mudança, o reconhecimento das nossas técnicas como sendo necessárias de aprimoramento constante. Assim apresentamos os chamados médiums, ou imperfeitos, ou bons médiums, considerando as qualidades que os caracterizam, e algumas vezes estabelecendo conexões entre elas. Nas considerações de Hermínio Miranda, ele fala sobre a reforma moral em cotejo com o desenvolvimento mediúnico, ao passo que as posturas das nossas qualificações dar-se-ão cada vez mais amplas quanto mais nos doarmos, quanto mais nos identificarmos com a proposta, fazendo sim de prioridade em nossas vidas aquele momento da reunião, entregando-nos em espírito, em verdade, sabendo que os mentores espirituais trabalham em favor do reestabelecimento de muitas libertações, de inúmeras conexões realizadas, e nós que somos voltados para o ensino do evangelho, estabeleçamos nós também, meu caro ouvinte, a nossa relação com o trabalho cristão doando-nos pela mediunidade. Mas não saia daí porque já retornaremos hoje com a participação do internauta. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo.radiorriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes, voltamos agora com o segundo bloco e estamos abordando a visão de Eurípides de Barçanufo quando foi arrebatado do corpo em desdobramento, porque sabemos, meu caro ouvinte, pelas instruções da doutrina espírita, que o perispírito, esse envoltório semimaterial, apresenta diversas camadas, e ao estabelecer conexão com o desdobramento, uma porção dele se estende a horizontes mais amplos. Foi o que aconteceu com Eurípides de Barçanufo, que, saindo do corpo físico carnal, em espírito, desdobrou-se para regiões superiores, sendo levado por mãos de espíritos amigos também superiores até a realização desse encontro com o Mestre, que também chora, porque quem ama conhece profundamente a dor alheia. E nosso Senhor Jesus Cristo é esse nosso irmão amigo presente em todos os momentos de nossas vidas e sabe a dor de cada um de nós e trabalha constantemente em favor da nossa reforma íntima, da nossa reabilitação perante nós mesmos, perante a própria consciência, perante as leis naturais. Então é assim que nós vamos decidir por despertamento de valores. E por falar em despertamento de valores, nós temos hoje a participação de Alexandre Mendes, do Centro Espírita Missionários da Caridade, dos nossos queridos amigos de Petrópolis. E ele faz a pergunta para o programa. Ao assistir os episódios sobre a vida de Jesus Gonçalves, uma questão me chamou a atenção. Na desencarnação como guerreiro sanguinário, após longo período numbral, Alarico recobrou a consciência e implorou, por oportunidade e reparação, solicitando encarnação. Mediante a este fato, imagino que no plano espiritual, temos uma consciência mais elevada e identificamos o mal que fizemos. No livro Ação e Reação, é mencionado uma escola de vingadores com fins nada cristãos. Sendo verdade essa escola dos vingadores, como entender que um espírito como Alarico, extremamente violento e sanguinário, possa no plano espiritual, ter consciência dos erros e tentar reparação, ainda que demore a conseguir. E outros simplesmente entrem, façam parte de uma escola de vingadores, sem consciência nenhuma do mal que produzem, não conseguem receber socorro, ficam cristalizados nas imperfeições. Aliás, na obsessão o caso não é o mesmo. Parece que por algum motivo, um espírito como Alarico, entende o mal que fez, reencarna e continua no mal, levemente amenizado, e vai assim até se recuperar. Outros vingadores, obsessores, parecem demorar muito mais para sair desse círculo. Se mantendo assim no mundo espiritual. A impressão é que o socorro não chega ou não é aceito por todos. Muito obrigado pela sua participação, meu caro Alexandre. As suas colocações são daqueles que realmente buscam aprendizado e entendimento. Porque cada um de nós realmente vai passar por essa experiência de retorno ao mundo espiritual. E o que vamos encontrar lá? Vamos nos deparar diante de nós mesmos. Diante das próprias considerações que buscamos e a semeadura que realizamos, vamos escolher. Porque aí estamos diante de nós mesmos perante o próprio espírito. E as impressões e registros perispirituais vão ser claramente observadas. Daí as possibilidades de encontrarmos diante de nós mesmos esse despertamento, esse choque, essas consequências daquilo que acumulamos. Então, quando retornamos ao corpo físico de carne, ainda que preparados, ainda que despertados, ainda que com a vontade de querer realizar o sucesso no nosso progresso, o corpo físico de carne, meu caro ouvinte, ainda é esse escafandro pesado. Sim, esse mergulhador que vai lá no fundo do mar e está se arrastando para conduzir a vestimenta mais pesada do escafandro. Assim somos nós, espíritos, que ao nos revestirmos do corpo físico de carne, vamos ter que colocar realmente à prova toda a intenção do coração, todo o uso da vontade para conseguir essa reabilitação. Por isso, a necessidade constante de vigilância, de oração, como nutrição da alma, porque nós nos iludimos facilmente. As intempéries da matéria, as distrações, os convites às facilidades ao imediatismo e ao materialismo são constantes e realmente pesados para cada um de nós que nos propomos a realização pessoal de superação da vida. Então, meu caro ouvinte, nós nos preparamos sim e o socorro nunca falta, mas cabe ao nosso coração, cabe às nossas experiências, às nossas escolhas, o esforço constante, a perseverança, a determinação no bem para conseguirmos o sucesso. Então, aqueles que se identificam com as trevas, com as sombras, as sensações, as ilusões do poder, as constrições dos valores imediatistas da matéria vão se arrastar por muito tempo. Mas nenhum tempo é maior do que a imortalidade da alma. Esse tempo é passageiro, meu caro ouvinte. O mal, ele não faz morada definitiva dentro dos corações, porque a nossa essência é de amor. Então, os que demoram, assim se propõe pelo maúso do seu livre-arbítrio. Mas podem ser arrastados para reencarnar em órbios diferentes, porque a terra prossegue no seu caminho de progressão também. Então, vamos realizar essa transformação pessoal. Vamos nos aproximar de Jesus, porque o convite é feito a todos sem distinção. Muito obrigado, meu caro Alexandre, pela sua participação. E, meu caro ouvinte, não podemos deixar também de hoje estabelecer uma conexão com o seu coração. Mensagem ao coração Do livro Justiça Divina, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espiritismo explicando. Indagavas quanto ao grande porvir. A doutrina espírita sossegou-te às ânsias, explicando que te encontras provisoriamente no mundo, a serviço do próprio burilamento, para a imortalidade vitoriosa. Perguntavas sobre os amargos desajustes entre corpo e alma, quando a enfermidade ou a mutilação aparece. A doutrina espírita serenou-te à aflitiva contenda íntima, explicando que a individualidade eterna se utiliza, temporariamente, de um corpo imperfeito, como alguém que se vale de instrumento determinado para determinada tarefa de corrigenda a si mesmo. Inquirias com respeito à finalidade dos problemas domésticos. A doutrina espírita harmonizou-te o pensamento, explicando que o lar é instituto de regeneração e de amor, onde retomas a convivência dos amigos e desafetos das existências passadas para a construção do futuro melhor. Interrogavas em torno dos entes amados além do túmulo. A doutrina espírita dissipou-te as dúvidas, explicando que o sepulcro não é o fim, tanto quanto o berço não é o princípio e que toda criança, ao desenfaixar-se dos laços físicos, prossegue na marcha de aprimoramento e ascensão do ponto em que se achava na terra. Interpelavas o campo religioso acerca da justiça divina. A doutrina espírita suprimiu-te a inquietação, explicando que Deus não concede privilégios e que em qualquer instância do universo a alma recebe inelutavelmente da vida o bem ou o mal que dá de si própria. Torturavas a mente qual se devesse respirar em cárcere de mistério toda vez que cogitavas das questões transcendentes da fé. A doutrina espírita acalmou-te, explicando que ninguém pode violentar os outros em matéria de crença, acentuando, porém, que toda fé para nutrir-se de luz deve ser raciocinada em bases de lógica, porquanto diante das leis divinas cada consciência é responsável pelos próprios destinos. É necessário valorizar a doutrina que generosamente nos valoriza, sustentar-lhe a integridade e a pureza perante Jesus que a chancela. É procurar o nosso aperfeiçoamento e trabalhar por nossa união. Mensagem de Emmanuel aos nossos corações, meus caros ouvintes, que a doutrina espírita fazendo lembrar a essência do Mestre Jesus toda a sua vida, todas as diretrizes libertadores do seu amor em cada uma das nossas existências alcance também a sua vida, o seu lar, a sua família, o seu trabalho de pacificador, de reformulação moral para a construção de um mundo melhor, de uma sociedade justa. que a paz de Jesus estejam com todos e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão Inscrever 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 Componso A C people Inscrever Inscrever Inscreva Inscrever